As praias desertas continuam Esperando por nós dois A este ponto eu não devo faltar O mar que brinca na areia Está sempre a chamar Agora eu sei que não posso faltar O vento que venta lá fora O mato onde não vai ninguém Tudo me diz Não podes mais fingir Por que tudo na vida Há de ser sempre assim Se eu gosto de você E você gosta de mim As praias desertas continuam Esperando por nós dois Amém 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 Amém